Galera, a GearBest tá fazendo aniversário e quem ganha presente é você. Tá rolando várias promoções, como os embrulhos secretos que você compra mais barato e ganha um produto mais caro. Se você fizer uma compra a partir de 60 dólares, você ganha mais um produto por 3 dólares. Tem até tablet, galera, por 3 dólares. Já imaginou comprar um tablet por 3 dólares? Sem falar que tem cupom de desconto pra todo lado aí pra você. Primeiro link na descrição. GearBest. Feliz aniversário, GearBest. Corre que é por tempo limitado. Fala aí, galera. Beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. Hoje eu tô trazendo um vídeo do meu baú atualizado da conta Lennon Tamo Junto. A galera tava pedindo bastante, eu resolvi trazer pra vocês. Eu já ganhei bastante arma da última vez que eu fiz o baú, já tá com muito tempo. Então, vamos lá. As VIPs que eu tenho nessa conta são essas 6. Aqui, dragão cromado, M4 Cyborg, AWM, VIP, Barret, VIP, que é aquela dragão, e a RPK e a Kukri. Eu tenho também de VIP a soldadinha lá, que são as víboras. Beleza? Outra... Aí, o baú, cara, ficou muito bagunçado depois dessa atualização. Não entendi por quê. Tá tudo misturado, as armas. Mas vamos fazer aqui só de rifle. Depois a gente vai passando 1 a 1. Tá muito misturado. Não entendi por que ficou tão misturado. Então, vamos começar os rifles. Eu tenho aqui... Eu vou falar só das raras, como sempre eu faço. Eu tenho aqui a Royal, M4 Royal. Tenho a Ares, AK Ares, que eu acho muito boa. A Royal também é muito boa. Tem essa S Soberana, que foi aquela do evento que a gente fez. M14 ouro, eu tenho 6. Não sei por que só tem duas aqui. Tá muito misturado, o baú. AK47 Primavera, Metal Líquido, AK Natal, M4 Sakura. Eu tenho essa Aurion, que eu resgatei lá, com aquele presente da Z8. M14 Natal. Tem essa aqui, que é muito rara também, que é a M4 Tempestade. Tem a AK Super Ouro, que é essa daqui do ticket. Tem a K-Knife Black, tem a K-Scope Red Dragon. Aí tem essa MN de GP, que eu não gosto de M4, mas ela é muito bonitinha. Tem a Camo Azul. Tem... Deixa eu ver o que mais de raras. É, eu acho que de raras são só essas. Eles colocaram as raras pra cima, na realidade, né? Então, vamos lá de Sniper. Tem as duas VIPs. A WM Mercenário, que eu nunca joguei, praticamente. Tem essa SR-25 Ares, que é a mira alternativa. Que ela é estranha, mas ela é boa. Tem essa Barret Super Dragon. A S-50. Tem a WM Red Dragon. Tem... Deixa eu ver o que mais... De rara. Tem essa SL-8. Eu não lembro se ela é de... De MN, mas eu acho que é. E vamos passar pras outras. Não, 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 não. Ainda tô aqui. Submetralhadora. Tem essa Cri Super V, que eu nunca mais joguei na tal, que ela é muito boa. A galera chora demais pra ela. Eu acho ela da hora. Tem a poder de parada. Só. Metralhadoras. Aí vem aqui essa daqui, que é de MN de GP. A Lewis Gunn de GP. Deixa eu ver se tem alguma de MN. Não tenho nenhuma de MN. MN tem essa daqui, que é de GP. Que é feiozinha também. Essa Vector, eu não lembro se é de... Sei lá. Não lembro se é do Mercado Negro. Eu acho que não. Descopeta. Eu só tenho a Jack Rameoro. Somente. De raras. E vamos partir para as secundárias. Secundárias eu tenho a Mouser. Que é a Mouser Halloween. Que é uma das mais bonitas que eu acho. Tem a Cop. Tem a Anaconda Red Dragon. Tem a Desert Ártico, que é muito linda. Desert SD, que é muito boa. Tem vários Desert Camo. E... só. E de armas brancas eu tenho muita. A minha conta é mestre em ganhar armas brancas. Cris Ultimate Gold, Kukri DDB, Kukri Labaredas, Machado Ouro, Marreta Bionica Ultimate Gold, Padia das Bruxas, Tijolo Natal, Dual Carambit, Kukri Tigre, Marreta Bionica, Parra de Dragon, Soco Inglês, que é muito top. Tem um machado aqui em 1.200 dias aí. E tem muita coisa. De arremesso eu tenho os prêmios aqui das ranqueadas. E tenho essas daqui também que são temporárias. Não consegui ganhar aquela... Aquela Flash Gold e aquela outra lá. Que era a Smoke. Que era muito bonitinha também. De personagem eu tenho a Vibora, que é VIP. Tem uma Laçoate, que na minha opinião é a melhor. Porque tem muita vantagem no jogo. Lobo Branco. A Ash, que é dos Marechais. Spop, tem uma Fox. Tem um Negão aqui, que é o SG-G9. SG, GS-G9. Tem o Sia, tem o Comando e aqueles outros basicões lá. Itens aqui eu tenho muita coisa. Tenho muitos itens aqui. Zumbi, não tem nada, né? Que é os tickets. Somente. Vou mostrar o perfil aqui pra vocês. O perfil de Clan Front aqui. Eu tenho pouco, porque eu não jogo muito beta, né? Não jogo muito assim com relação a galera. A conta-se antiga, já há 5 anos, era pra ter mais betas aqui. Record da ranqueada. Essa aqui é a minha ranqueada atual. Eu tô com 1.053 kills e morri 498. Então tá muito bom. Cadê mais de 2.0? Vitórias. Eu ganhei 100 e perdi 25. Também tá muito bom. Tô com um percentual de 80%. Só que o ranking eu tô lá embaixo. 1.800. Porque a galera tá jogando direto e eu não tô mais jogando. Tô no Platina 4. Pretendo ainda pegar diamante. Tô querendo voltar a jogar aí as rankings pra pegar o ritmo de novo. E é isso aí. Esse é o meu baú. Baú da humildade aí. Essas são as bags que eu uso normalmente, ó. Eu uso a AK-47. Natal, Desert SD e o tijolo. A Barret, a Mouser e a Kukri. DDB. Essa daqui eu uso a bag pra apelar quando a galera apela na ranqueada. E a AWM que é de lei. Então, soldado eu uso a Lassuat. Como todo mundo já sabe. Beleza? Esse é o meu baú. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar os distintivos também, né? A galera gosta de ver. Vamos ver aqui distintivos. Distintivos. O meu tá faltando só os kills de granada do último há um século. E eu nunca faço. Isso é muito difícil, muito demorado. De atirador também já tá quase no limite. Como eu jogo muito de sniper, eu já tô concluindo. Já tô terminando. Patrulheiro, que é o de pistola. Eu mato pouco e também não jogo de sub. Então, tá demorando um pouco. Caçador já tenho todos. E os elites, eu tenho até o A1, no caso. Beleza? É nóis. Tamo junto. Espero que você tenha gostado. Se você quiser que eu faça o baú da minha outra conta. Da conta mito mito. Deixa aí na descrição. Não esquece de passar nesse link da GearBest. Tem muita coisa barata. Tem muita coisa foda, cara. Você comprar um tablet por 3 dólares. Quer dizer, por 10 reais. Isso é... É demais. Aqui nos meus AP, eu tô com quase 1 milhão de AP, ó. Tá bem perto de chegar a 1 milhão de AP. Eu acho que a Z8 deveria colocar mais coisas aqui pra gente comprar. Sei lá. Kit colete. Capacete. Kit granada. Personagens aqui novos. Sei lá. Entendeu? Tá com muito tempo que não chega nada aqui. Essas arminhas aqui já tão manjadas. Eu acho que eles deveriam colocar mais itens aqui. Que ficaria melhor, entendeu? O cara poder comprar um colete de capacete aqui por AP seria muito bom. Beleza? É nóis. Tamo junto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like. Compartilha com um amigo seu. Se você quiser ver o baú da mito mito. Diz aí que eu também faço vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui.